Vamos com os gols do final de semana da Série B. É sempre bom mostrar gols, né? O Neilton fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Bahia. Belo gol. Esse rapaz é outro também, que se não entrar nos eixos, ele acha que ele é o Neymar e não vira nada. Mas o Botafogo parece que tá fazendo bem pra ele, ele deu uma melhorada. É, ele tem dito que não quer mais ser comparado com o Neymar, não. Porque ele quis assim, né? É. O Náutico venceu vitória fora por 3x2. E entrou na briga. O Bergson, ex-Vila, tá que faz gol lá no Náutico. Aqui no Vila Nova, mamãe. Nossa, que precozoso, gente. Com dois gols do Ricardinho de pênalti, o Ceará venceu o Mojimirim 2x0 e o Mojirim já caiu. E o Ceará tá escapando. O Pai Sanduí fiou 5x1 no CRB de virada. O jogo foi no Mangueirão, em Belém. Destaque para o centroavante, Leandro Cearense. Fez dois gols para o time do Pai Sanduí, que continua sonhando. O técnico lá é aquele dado cavalcante, né? Do papão. Certamente. Não, é... Rapaz novo. O Pai Sanduí tava muito bem, né? Depois deu uma queda. Tá no bolo aí. Tem um bolo grande ali lutando por essa... Fala-se quarta vaga no G4. Mas eu acho que a coisa ali tá meio embolada. Tá, embolou, né, Dona? É, embora... Você tira o Botafogo que tá lá pra frente, sete pontos na frente do segundo, mas... É... Do próprio América... Do nono pro segundo são cinco pontos de diferença. É. Vamos mostrar, Líder. Todo mundo ali tá... Daqui a pouco a classificação. Embora eu ache que o América não perde, não, viu? O Sampaio Corrêa venceu o ABC, que vai embora pra Série C 3x2. O Nadson foi o destaque do jogo. Fez os três gols do Sampaio Corrêa. O Sampaio, pra mim, foi o grande ganhador dessa rodada, porque... Ele voltou pra briga, né? Voltou pra briga, né? Ele tá lá. Ele é o quinto colocado agora. Voltou pra briga o Sampaio Corrêa. E olha só, no ano passado quase subiu também. Foi. E esse Nadson metendo gol de tudo quanto é jeito. Mais um gol do Adriano Alves agora. Esse Adriano Alves é um zagueirão que jogou aqui no Atlético. Esses são os gols. Lembrando que o Paraná venceu o Macaé por 3x0. Coloca aqui na tela a classificação da Série B. Olha aqui. Você acha que América Mineira e Vitória ainda correm risco? Não, eu não acho que eles corram risco, porque tem jogado bem. O América, principalmente. O Vitória, de vez em quando, dá umas vaciladas. Perdeu em casa pro Náutico. Tá certo que o Náutico é forte. Mas é que veja, Passa Quintetão, estão só 3 pontos acima do Bahia. 4 pontos acima do Sampaio. E, quer dizer, tá no bolo aí. Tudo pode acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times brigando por 3 vagas. Eu acho. Por aí. É muita coisa, hein? Que campeonato emocionante essa Série B. Mas pelo que eu tenho visto de jogo mesmo, eu acho que o América, apesar de estar ali, o América está melhor do que os outros. Ele tem apresentado um pouco mais de qualidade no jogo, mais firmeza. Mas numericamente, matematicamente, ele está na briga, está no bolo. E aqui o Ceará ressurge, como a Fênix. Eu falei pra você aqui, você não precisa acreditar. 10 pontos atrás. Pois é. O Fogão ressuscitou o outro alvinegro. Depois daquela derrota em casa, né? É. O Macaé está perdendo de todo mundo. O Criciúma, de certa forma, ameaçado. É, pelos jogos da próxima rodada, o Ceará pode, pelo menos, igualar em pontos. Eu não sei se passa em critério de... O Atlético cair aqui, ele tem que fazer muita força, né? Tem, tem que fazer muita lambança. Cai não, só se perder tudo. ABC, Boa Esporte e Mojimirim, um abraço. Série C no ano que vem. Vamos dar um abraço aqui, eu e o Doni. É. O Rogério Arantes. É verdade. Novo diretor de futebol do Goiânia Esporte Clube. É, não pode ficar nervoso, né? Porque ele fica nervoso no Jornal do Goiânia. Ele já melhorou bastante. Melhorou? Tem uma época que era difícil assistir jogos. Eu me lembro do Rogério lá no Estádio Olímpico. Pô, nervoso pra caramba. Tem que ter equilíbrio. É, não. Ele está bem melhor. E essa eleição que teve aí, há duas, três semanas no Goiânia, ele foi eleito para ser o novo diretor de futebol do Goiânia. Espero que, Rogério, monte um time bom pra gente subir. Organize as coisas. Tem uns empresários chineses que vão botar um dinheiro no espanhol de Barcelona, 191 milhões. Mas eu já falei pro Goiânia. O Galo tinha que arrumar um cabra desse. Eu falei isso. Deixa usar o Goiânia um pouquinho, usar o bom sentido. Eu já falei, Pasqueta, pro Arione. Montar um time que presta. Eu já falei pro Arione, que é o novo presidente, e dei essa sugestão. O Goiânia poderia encontrar um bom empresário, um empresário mais sério, né? E tem. E fazer um contrato aí de cinco anos. Um shake igual do Paris Saint-Germain. É, e seguir administrativamente cuidando do patrimônio. O shake vai pagar lá 50% do faturamento pro Goiânia. O Goiânia reinveste isso no patrimônio dele e vai consertar as coisas. O Arione me disse que teria que alterar o estatuto e iria pensar nisso. Eu acho que tem que fazer isso. Entrar no bolo, fazer alguma coisa. É, eu acho que seria o caminho ideal pro Goiânia nessa altura do campeão.